Olá, vamos dar continuidade aqui à segunda parte do desenho da onça. Muito bem, já fizemos essa parte de pelagem aqui, já mostrei pra vocês, já fiz essa parte aqui também, né? Então, vamos ver essa parte aqui, ó, do focinho dela. Se você gostar do nosso vídeo, então, inscreva-se no canal, dê seu like e venha desenhar com a gente. Vou usar esse lápis aqui, ó, é o cor rosa da Megasoft, da Tris. Ó, nós vamos começar aqui na parte mais rosadinha, tá? Vou fazer esse movimento circular de forma bem leve. Depois, eu vou passar o cinza, eu vou pegar aqui um cinza, vou pegar um cinza escuro, ó. Esse é o cinza escuro da Faber-Castell. Eu vou fazer essa parte aqui, ó, também com movimento circular, com leveza, é a parte mais escura aqui, tá? Vamos lá. Aqui, vai fazer uma partezinha aqui, isso vai ser um sombreado, né? Ó, um sombreado no nariz. As bolinhas, as pintinhas do nariz também, você pode fazer aqui assim, ó, com o próprio cinza, as pintinhas, tal, né? Essa parte aqui, a gente, que eu já até fiz com o lápis preto. Vou fazer mais um pouquinho aqui assim, ó, com o lápis preto, preto e preto, Faber-Castell também. Ó, vou delimitar um pouquinho mais aqui o focinho dela. Agora, aqui é preto mesmo, então, nós vamos passando preto conforme aqui, ó, e abrir um pouquinho. Aqui, a gente já vai fazendo aquele movimento assim, como se fossem umas bolinhas, e puxando aqui, ó, pra fazer isso aqui, que já é parte do pelo. Aí, você pode ir com o preto, a princípio, ó, já faz o pelinho, e vamos continuar aqui, aonde é bem escuro, bem preto, ó. Aqui, eu vou puxar aqui um pouquinho. Aqui é bem escuro, gente, em cima daquele cinza que a gente pôs, a gente pode ir com um pouquinho de preto aqui assim também, ó. Pra fazer essa parte aqui de baixo, e depois a narina bem escurinha. Tá? Ó, pretinho, você vai ter que forçar um pouco mais, né? Aqui em cima um pouco mais, e depois você vai diminuindo a pressão e fazendo movimento circular aqui assim. Ó. Tá? Porque a narina, ela é redonda, então, ela não tem uma, a sombra não fica fazendo uma aresta, né, rígida. Então, vamos fazer isso, ó. Tá? A narina vai lá pra baixo, essa parte mais escura, vamos forçar mais um pouco. Tá aí a narizinho dela. Aqui agora, bem escuro ainda, que vai pra lá, e nós vamos fazer um pouquinho aquele movimento assim, ó. Como se fosse batendo, aqui assim, o lápis. Tem uma cicatriz. A gente pode fazer essa cicatriz. Pode bater mais o lápis aqui também, inclusive tem mais umas pintinhas. Enfim, aí está o narizinho dela. Aqui agora, vamos fazer o restante aqui, ó. Estes espelhinhos. Só que, aqui agora, nós vamos puxar um pouquinho mais, ó, com o preto, né? Conforme a gente fez ali em cima mesmo, tá? É a mesma coisa. Ó. Pra formar aqui essa, as malhas dela, né? A gente tem que olhar sempre de que lado vem a pelagem, ó. Ela tá vindo daqui pra cá. Então, é assim que eu tenho que passar o movimento. Com o lápis preto. Vou chegando aqui também. Listo. Fica aqui o focinho dela já pronto. Vou aumentar aqui mais um pouquinho. Vou afinar um pouquinho essa ponta deste lápis, porque está muito dura. Vou afinar na... Deixa eu pegar aqui, ó. Vou afinar aqui, ó. Na lixa. Pronto. Opa! Pronto. Ficou mais fininha. Assim vai ser mais fácil pra fazer os pelinhos aqui. Senão, fica difícil, né? Aquela ponta dura ali. Ó. E agora, eu vou puxando aqui. Que já é essa parte aqui, ó. Né? Fazendo aqui. Todo o pelinho. Melhorando um pouquinho mais, ó. Que com o nanquinho, eu fiz uma coisa. Agora, eu tenho que melhorar isso. E aqui já é branco. Então, eu já tenho que trabalhar o branco. E vou ter que trabalhar junto do branco. Aqui também, ó. Na parte branca aqui toda, eu vou fazendo isso. Vou reforçando um pouquinho mais a marcação. Deixando os pelinhos, reforçando com o preto. Observando a forma em que eles vão atuar aqui, né? De onde eles vão. Então, a posição, a direção deles. Ok? Isso é importantíssimo. Não pode ficar, Deus dará. Então, ó. A posição é essa. A posição é pra baixo. Isso aqui é muito importante. Ó. Toda a parte branca. Se eu for fazer todos, a gente vai levar muito tempo. Mas, fazendo um pedacinho, vocês já podem ver, né? Ó. Um lugar mais escuro e outros menos. Mas, fazendo, dando a ideia do pedo. Depois, a gente vai pegar esse aqui, ó. Que é um cinza azulado da Faber-Castell. E eu vou pegar esse cinza azulado pra fazer, agora, um pouco mais, ó. Junto com esse preto, eu vou puxar com o cinza azulado. Mais alguns pelos, ó. Ele que vai dar aquela ideia. Dos pelinhos ali. Isso aqui na barbicha também é a mesma coisa, ó. Um pouco de cinza azulado nela toda. As barbichas agora vão com o cinza azulado. E, neste caso, a Faber-Castell também é melhor do que ela é mais dura. Ó. Então, é que vai dar aquela ideia do azulado. Aqui, faz ainda, ó. Aqui, eu já vou até passar, assim, esse cinza azulado. Ó. Porque ele já fica, assim, uma coisa mais desfocada, né? E é bem azulado aqui, ó. Tá? E agora, eu vou com ele aos poucos. Pra dar a ideia do que é o que eu preciso. Porque ele vai dar o sombreado, né? Dos pelos. Você vê que todo ele tem um pouco branco, fica ele um pouco azulado. E isso vai pra cá, todo. Vou fazer um pouco parte só pra gente ver, né? Como faz. E você pode ir fazendo o tempo todo aqui, ó. Quando você sentir, pode passar um pouco também, vou passar aqui pra você ver, um pouco de preto em cima das partes pretas. E um pouco do cinza escuro, se tiver necessidade. Aqui, por exemplo, eu acho bacana passar um pouco aqui o cinza azulado. Aqui vai o azulado. E agora aqui, eu virei com um pouco do cinza. Cinza puro. Esse azulado, aqui o cinza escuro. Com o cinza escuro, eu ainda vou, ó, trabalhar um pouco mais, ó. Aqui também. Procure ter um seu cinza escuro, a pontinha bem fina. Porque fica mais fácil pra você fazer isso, tá? Ó. Aqui você vai dar a ideia. Do pelinho. E se deixar só o azulado, o que que vai ficar, não fica parecendo sombra, fica parecendo que é azul. Agora, quando você põe o outro cinza junto, aí ele já dá uma ideia melhor. Do que você quer em termos de figura. De sombra da figura, aliás. Ó, aqui, por exemplo, ó. Viu? Então, isso aqui. Se você, por um acaso, achou, ixi, ficou muito borrado, eu quero espalhar um pouquinho. Ó, a borracha chanfrada. Ó. Ainda posso fazer um pouquinho de abertura com a borracha chanfrada. Ela não é um recurso único, tá, gente? Ela não é, você tem que ir fazendo, já formando os pelinhos. Mas, ela te serve pra ajudar, que eu vou passar do lado dela, pra ajudar a abrir quando você achou que ficou borrado, que ficou demais, quer melhorar. Ó, ela ajuda, sim. Tá, então, aí vai fazendo, volta de novo. Se não gostou, achou que precisa melhorar, volta com preto, ó. Eu acho que aqui, por exemplo, eu posso voltar com preto aqui, ó. E fazer de novo. Então, isso agora é uma opção para o que eu quero, que fique cada vez melhor. O processo é esse. Agora, vai depender de você, da sua visão. Uma coisa que é muito bacana vocês fazerem é o seguinte. Começa um desenho, não tenha pressa de terminar. Se você achou que ele ficou bom, guarda ele por uns dias, uns dois, três dias. Depois, você volta a olhar pra ele. Você vai ver que tem um monte de coisa que ainda pode melhorar. Aí, você volta, antes de dar ele por acabado, volta e torna a mexer. Você vai ver como ele vai ficando. O tempo passa, a visão da gente já tá cansada de ver aquilo ali daquele jeito. Aí, a gente volta depois, vai ficar bem mais bacana. Esse aqui mesmo, eu tô mostrando pra vocês a forma de fazer. Mas, depois, na hora que eu quiser terminar ele, ainda vou mexer nele bastante, usando a mesma técnica, do mesmo jeito que eu tô fazendo. Mas, eu vou repetir isso aqui mais algumas vezes, até que fique realmente bom. Tá? Então, ó. Nós fizemos o nariz, fizemos essa parte aqui, assim, da pelagem. Aqui, por exemplo, eu acho que eu posso fazer menos, a pelagem aparecendo aqui também, ó. Reforçar mais. Opa, ficou muito grosso, tá vendo? Aqui, um pedacinho ali, do preto. Depois, eu vou tirar um pouquinho com a borracha. Aqui. Viu? É isso, ó. E aqui também. Vou terminar aqui a orelha pra vocês, acho que já dá pra fazer nesse vídeo. Vamos ver se dá, ó. É rápido. Só você encher aqui bem, ó. Mesma coisa, aqui você vai encher a mesma história, tá? Vamos fazer preto mesmo aqui. Preto total, você tá vendo ali que é preto total. Então, eu vou carregar aqui meu lápis no preto, né? Tenho aqui, ó. Os fios, os fios brancos ali. Então, eu vou puxar os brancos. Aqui, já fiz um pouquinho do... Agora aqui, eu vou fazer o preto. Tem um preto ali fechando a orelha. Brancos aqui com alguns soltos, né? Processo é o mesmo. Mesma coisa, né? Você vai misturando, observando o branco. Onde for preto total, você vai fechar. Aqui, você tem que olhar a posição do pelo. Né? E aqui, eu vou puxar... Pelinhos curtos. Vou bater aqui um pouquinho. Aqui tem uns longos e um pouquinho viradinhos. Se é virado, ó. Ó a posição do lápis, ó. Né? Então, ele fica viradinho pra dentro. Vai, dá um cachinho. Aqui mais escuro. E vou passar um pouquinho também do cinza ali. Ó, vou pegar o cinza. Escuro. Vou passar aqui um pouquinho, porque se eu deixar só com esse não dá. É bom que ele espalha também um pouco mais. Ó. O cinza que vai dar é essa ideia legal aqui. Espalhar um pouco mais. Fechar esse espelhinho aqui. Escurecer um pouquinho aqui, que não é tão avermelhado. E com o marrom bem escuro. Marrom bem escuro. Pode ser esse. Também eu vou fazer isso aqui, ó. Que é essa parte aqui. Bem escura, né? Que vai delimitar a cabeça dela. E o restante dessa pelagem aqui é igual a gente fez aqui. Mesma história. Tá? Nós vamos passar este amarelo aqui e seguir em frente da mesma forma. Tá? O amarelo ocre e seguir em frente. Tá? Então, aí, eu vou parar por aqui. Vou fazer um outro vídeo pra gente fechar o acabamento dela. Tá bom? Então, até o próximo.